Parler, beleza? Eu sou Luiz, e sejam bem-vindos ao mais um episódio de TopCraft Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17 E bom, no vídeo de hoje nós começamos aqui na Associação Bigodes, porque vai acontecer algumas coisas interessantes basicamente no dia de hoje vai ser a estreia da prefeitura, do cara que não é prefeito é bem engraçado isso, mas hoje ele é a estreia e basicamente eu quero estar lá por causa que eu quero ver como que as coisas vão fluir, que vai acontecer ou deixar de acontecer, eu quero ver como que as pessoas vão reagir a isso e como que o próprio vai reagir a isso, eu quero ver se ele vai tentar fazer um golpe se o povo vai tentar fazer um golpe se vai ter briga, se não vai e eu também quero dar uma estudada em como todo mundo tá agindo e vai agir, pra eu saber o que eu vou fazer eu acho que hoje vai ser um dia bem interessante pra ser sincero, então antes de começar tudo gostaria de pedir pra todo mundo, desce aí no vídeo, deixa o gostei pra ajudar o Mano na Jota, falta menos de 3 mil inscritos pra gente chegar a 600 mil por favor, você aí desce no vídeo e se inscreve mano, eu quero muito chegar a 600 mil inscritos e falta pouquinho mano, se inscreve por favor que vai ajudar demais e se você já inscrito ou vai se inscrever agora e quiser deixar o gostei pra ajudar mais ainda ao YouTube recomendar o vídeo e assim a gente vai alcançar novos inscritos, por favor, deixa o gostei que vai ajudar o Mano na Jota demais, beleza Oi LG Oi Pedrux, tudo bom? Oi, pode falar Cara, eu queria jogar um Minecraft com meus amigos e tal e mano, essa série tá muito lisinha mano, qual que é a host que a gente usa aqui? Pedrux do céu, tu não sabe que você usa a gente na série? Tá, vem cá, vamos conversar que eu vou te contar tudo sobre a enxada host, um servidor hospedado do Brasil e muito bom por sinal. Caraca velho, mas vocês estão usando há bastante tempo essa host eu sei que ela tá boa aqui, mas vocês usam muito tempo, ela é confiável? Cara, a gente usou ela na série da Irmandade na série do Stonks, no Ultimato no Overpower, e agora estamos usando aqui no TopCraft, cara, eu recomendo de verdade. Ah, mas LG, eu tomei 100 grana, velho, isso aí deve ser caro, tem algum cupom de desconto, qual que é o preço disso aqui? Na real, é um preço extremamente acessível, sendo uma das lojas mais baratas de hospedagem do Brasil, e pra melhorar tem o cupom da Irmandade, Pedrux então, se você entrar lá no site e se inscrever Irmandade na hora do cupom, vai ter um descontão, cara Nossa, agora eu vou lá no site da enxada host e comprar ela, velho, brigadão LG recomendo de verdade, compra lá e não esquece cupom Irmandade, você tem um servidor bala igual o nosso, tá bom? Agora vai lá, vai lá vai lá, vou lá, vou lá, vou lá, então já tão ligado, quer jogar com os amigos um servidor bom, de qualidade e confiável, enxada host, link na descrição, e cupom Irmandade, beleza? E bom, duas coisas interessantes, a primeira é que trocaram todos os blogs aqui da cidade, achei feio, pra ser sincero, e a outra é que o YouTube Pedrux mudou pra lindão, agora aquele bobão e colocou a placa virada pro prédio dele então, vamos mudar de novo, bem melhor e bom, antes de começar qualquer coisa o que é isso aqui? Uh, a entrega de torne dessa semana foi feita, favor pagar tá, temos que ir atrás então de alguns blocos pra pagar o Bruninho, tá, vamos fazer isso Ué, cheguei no deserto, mas limparam ele? Onde que eu pego aria se limparam o deserto? Tem essa aqui mas eu não sei se eu posso pegar, tá eu vou pegar essa praia aqui, acho que vai dar de boas eu não preciso, tipo, cinco packs, tipo, é tão rapidão pra pegar que acho que nem vai dar problema pegar daqui pronto, já pegamos mais que o suficiente vamos voltar pra casa, prontinho, estamos em casa vamos fazer aqui um pack de TNT e vamos entregar pro Kotox, ó, botei um bloco chamado Lajota e botei um pack de TNT então, acho que tudo certo, primeira semana do só tem pago, agora vai entrar alguns takes pra vocês assistirem de dos eventos, que basicamente é o evento do Apu falando comigo sobre uma coisa do parque e depois vai ser um take sobretudo da prefeitura, então, então gente, deixa eu só contextualizar vocês primeiro vai ser eu e o Apu conversando sobre algumas coisas que ele quer fazer no parque, legal, né, e o segundo é sobre toda a abertura da prefeitura e lá começa a treta então assistam aí e boa sorte. Opa, mano, tudo bom? Tava jogando um jugu de pesca aí, como você tá, você tá bem? Aí voltou o bigodão. O que? Ah, é que hoje eu tô trabalhando na Associação Bigodes, hoje é dia de arrumar coisas do parque, etc. Ah, tá bom, entendi, então é por isso o bigode, é por causa do parque mesmo? Ó, o dia que eu estiver trabalhando coisas da Associação Bigodes, não tá trajado, o dia que for coisa do Lajota, eu volto com a roupa normal, e o dia que for meio termo eu fico com o bigode. Ah, tá, entendi, entendi. Ó, LG, então é o seguinte, é, se tu começou a trabalhar no parque aqui eu vi que as coisas começaram a tomar forma, tomou um jeitinho, começou a ficar organizado, mano. Ah, tava dando o bigodão aqui, mas não brinco em serviço, tu tá ligado, né? É, então. Ó, é, só que é o seguinte, eu percebi que tem alguns empreendimentos que ainda estão meio que jogadas traças, como é o caso aqui da cantina do parque, ó, tá vendo? Pois é, né, o Vida fez a cantina aqui no dia que ele fez a estrutura do parque, porém, ele não deu continuidade, né, tem que ver isso aqui pra falar nisso. Eu queria saber, mano, você sabe que eu tenho uma franquia de sucesso, de muita qualidade de passagem? Ó, dar uma checada aí no produto é bom, velho, produto é bom. Tá, a parte do sucesso eu não entendi, porque a loja nem lançou ainda, mas... Calma, vai lançar, minha soja tá trabalhando nisso, calma. Tá, mas o produto é bom, porque eu já ganhei uma amostra grátis e eu realmente gostei. Qual que é a sua proposta? Ó, a minha proposta é, eu quero assumir essa parte de comércio, de comida do parque, na verdade eu não quero assumir não, eu só quero fazer uma lanchonete, eu quero estacionar os meus food trucks aqui, entendeu? Hum, eu gosto da ideia, mas esse o plano era tipo, pera, food truck? Como você vai fazer um caminhão? É, eu vou trazer meus carros caminhão aqui pro parque, entendeu? É que é mais fácil do que eu ter que... Mano, é uma mão de obra complicada, tem que fazer toda uma estrutura aqui, então é muito mais fácil trazer os meus carros. É, cara, eu vou ter que concordar com você, é bem mais fácil trazer a minha estrutura e carro no servidor é muito legal, né? É, eu vou ter que concordar. Ô, LG, mas diz aí, é... Eu percebi que o parque ele tá bem grande, mano, bem grande mesmo. Sim, sim. E eu acho que não seria interessante pra clientela aí, ou pro pessoal que for curtir o parque, tem que ficar toda vez que precisar de comida, voltar até aqui, o início e tudo mais. Então, eu queria sua permissão, o seu alvará pra construir, pra trazer dois caminhões, ok? Eu quero botar um aqui na entrada, a pessoa já pegar comidinha e sair andando pros brinquedos e um mais lá bem no canto, ó. Tá, vamos ficar, vamos fazer assim, é, você pode colocar quantos caminhões você achar que vai ficar legal e bem espalhado no caso, não vai colocar, tipo, ah, toda ruim, sabe? Sim, sim. Coloca de uma forma plausível e inteligente e de preferência, se tiver como, faça de comidas variadas, cada local algum tipo de comida, mas se não tiver também, tudo bem, só coloca bastante caminhão que vai ficar legal. Interessante, interessante. Você pretende colocar um bem aqui? Isso, pretendo botar um bem aqui, tirar essa estrutura antiga e colocar um caminhãozão estacionadaço aqui. Só que eu queria ver contigo, Eliana, LG, como é que funciona a questão dos tickets? Me explica, por favor, que eu não entendi, mano. Ah, ok, ok, o ticket, ele funciona, deixa eu, acho que eu tenho um ticket aqui pra mostrar, peraí. Ó, pô, o sistema de tickets é um sistema até que engraçado, ó. Pega esse diamante aqui e coloca ele aqui dentro desse bãozinho aqui, ó. Ah, coloquei. Olha o baú. Ok, veio quatro tickets. É, pega ele pra você de presente. Basicamente, funciona assim. Então, um diamante é o equivalente a quatro tickets. Tudo no parque tem que ser pago com tickets. Se você entrou no parque, você compra ticket quando você precisar ou quando você quiser e você usa tudo com tickets. Então, você vai definir o preço das comidas que você vai vender equivalente a ticket. Porém, tem uma coisa. É, os pagamentos e os lucros não é você que pega, tá bom? Nem eu. No caso, o vida pega, ele organiza e depois ele vai redistribuir entre todo mundo de uma forma justa e igualitária e também vai tirar uma porcentagem pra investir em coisas pro parque. Exemplo, pagar o Elcor pra fazer uma estátua e coisas do afim, tá bom? Interessante. Da hora, gente. Então, eu tenho que fazer toda a base do sistema aqui, baseado nos tickets. Isso? É, basicamente, daí o valor é literalmente você quem decide. Então, mas eu gostaria de lembrar também o fato que tudo aqui a gente tenta fazer um pouquinho barato, porque o objetivo do parque em si não é ninguém lucrar. Tantos os donos quanto as pessoas de loja. É literalmente gerar entretenimento, uma coisa divertida pra todo mundo. Então, faz o que o teu coração achar melhor, cara. Perfeito. Então, ele pode deixar que eu vou fazer uma parada da hora. Então, beleza. Ó, eu vou pegar esse ponto de cá. Eu acho que eu não vou ocupar esse espaço inteiro, não. E eu tava reparando que o Orion, ele tem uma uma lanchonete de comidas vegetarianas, né? Na verdade, não é uma lanchonete, não. Ele tem uma empresa de comida vegetariana. Talvez fosse interessante você falar com ele pra botar mais alguns caminhãozinhos pessoal aí que não come carne, entendeu? Cara, eu gostei da ideia e agradeço pela sugestão na realidade. Então, fica à vontade, mano. Quebra o que você achar necessário, faz como você bem entender. E se precisar de ajuda com bloco, qualquer coisa, pode falar comigo, beleza? Beleza, ele é fechado, mano. Então, eu negociarei. Tchau. Valeu. Bom, estamos aqui na na cidade de Top City e eu tô com a minha roupa de é o bigodão da Associação Bigodes. Vocês podem perceber que o Tomara é um pouco mais afastado do povo e tem muitas pessoas reunidas ali. E bom, e hoje é dia que vai cair esse muro aqui gigantesco por causa que aparentemente o Apu vai inaugurar a prefeitura dele. Isso é um bagulho bem estranho e eu vim analisar tudo. Pera, o Nono tá ali. Ô, Nono, vem pra cá. Nono, vem pra cá. Nono, aqui em cima, aqui em cima da loja de slime. Vem cá, Nono. Cara, é, não sei se tu tá ligado, mas como vai lançar a prefeitura hoje, tá falando várias coisas. E pelo que eu entendi, a Ayu tá organizando uma rebelião ali. Ela, ó, trouxe ovo, trouxe as coisas, tudo pra atacar, cara. É, protesto pacífico pelo jeito. Nem tanto, ela quer atacar fogo, né? Enfim, fogo. Não quero ficar tão perto, mas quero ficar de olho. Ó, eu vim até trajado hoje, olha aqui. Ah, tá chique, hein, mano. Hoje vim com as roupas de negócios, porque eu quero ver. Tentaram me matar. Eita. Eles tentam, eles tentam, mas não conseguem. Eita. É, eu sou alvo. Enfim, olha isso, mano. Eu tô meio, meio intrigado. Eu tô preparado aqui, ó. Tovo de Top City. Uhul! Vocês estão prontos para ver a grandiosidade desse governo? Não, 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 não. Ai, que coisa incrível, mano. É com muito carinho e muito orgulho no coração que eu apresento a todos vocês. A baixos impostos, corruptos. A nova... A gente foi na cidade. A gente foi lá ver. Caraca. Caramba, a casa é branca. Que isso, gente, com o nosso... Não, vou fechar as estradas aqui, velho. Vou fechar as estradas. Aê. Fora, pu. Fora, pu. Pode entrar, só segura isso aqui, velho. Eu sou contra as atitudes dele ser um possível ladrão, né, mas depredação, despropriedade e roubar o bloco de diamante, eu acho que não é comigo. Eu acho que isso é errado. Não, tu concorda. Roubar o bloco de diamante mesmo? A Sam roubou, eu ouvi, eu ouvi. Eu meio que... Eu real sou contra tudo isso daqui, mas... Ele construiu esse bagulho com o bloco que ele pagou do dinheiro dele, que eu tô ligado. Então, até onde eu sei. Espero, né? É. Se esse dinheiro aqui não for o dinheiro da cidade e a prefeitura não for pro próximo prefeito que for prefeito de verdade, tá tudo certo. Então, não tenho nada contra. É, não. Tipo, ele me mostrou que ele tá guardando realmente dinheiro, né? Ele me mostrou na prefeitura lá, então... Fica aí, eu vou atrás de PVP. Eu vou ganhar item novo. Já volto. Devolve minha letrita, que você roubou aquela hora! Não, cara! Não, 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 não. Vamos conversar. Deixa eu te falar um negócio, ó. Ó, não, 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 não. Só tem duas conversas. Você vai devolver ou não? Cara, deixa eu te falar. Sim ou não? Você tá de bigode pra início de conversa. Pode isso? Bigode é uma farsa? Aí, Delete. Bigode é uma farsa. Na realidade, ele sendo ladrão ou não, isso daqui não é dele, é da cidade. E você se estragar já vai encontrar os meus princípios. Isso daqui é prova da corrupção. E aí, Nono, o que que você achou? Vai virar. Sendo corrupção ou não, isso não é dele. É da cidade toda. E você tá estragando e estragando a nossa casa. Então ainda tá errado. Que casa aqui não é minha casa, não. Eu renego... A cidade é de todo mundo. Isso aqui ainda é nosso. Sim, é meu. Eu posso botar fogo, então. Estranho. Tá. Ô, LG, deixa eu te explicar aqui. Olha aqui, hein. Olha aqui. A gente trouxe galinha e fogo pra fazer um churrasco na inauguração. Você não entendeu. Eu tô deteriorando o patrimônio. Então... Ah, mas e esse bloco que tá faltando aqui? E o bloco de diamante que a sua Craft Girl Sam roubou? Ih! A gente pegou todos os blocos de diamante. Tinha bloco de diamante exatamente aqui e eu filmei a Sam roubando. E aí, ó. Apareceu do nada. Olha que engraçado, né? Quando a prova aparece, eles se entregam, né? Eu acho que eu vou ter que sair, gente. Aí, ó. Botaram. Aí, quebraram. O que que foi quebrou? Devolve. Olha aqui, hein. O que que foi quebrou? O que que é isso aqui? Tá. Isso foi estranho. Muito estranho. Vamos esperar o Nuno pra conversar. Cheguei. E aí, migo, bom? Bom. Que que manda? Eu queria conversar sobre o que rolou. O que que tu achou? Qual foi a tua opinião sobre? É, eu acho que a gente podia até pro outro lado. protestar, mãe. Não precisava fazer essa buvuca toda, né? Então... Quando ela comentou pra mim sobre o protesto, a princípio eu gostei da ideia porque a gente pode reclamar de coisas que a gente não gosta, mas ela tava com uma voz mesmo já de quem queria fazer buvuca, por assim dizer, né? É, ela tá querendo jogar eu contra o Foca também, sem motivo. Você viu que eu até trouxe ali você pra ficar num lugar mais afastado, pra gente não tá no meio daquilo mesmo, né? É, sim. Eu não sei se você... Eu ia no máximo gritar fora por... Não, mas daí você pode mesmo, daí tá certo em gritar. Mas eu já falei na cara dele, já. É, não, então tudo certo. Só que, cara, tipo, eu acho que as Crafty Girls, e pelo que eu entendi, a líder delas é... Ai, elas tão alastrando, cara, por causa que, ó... Acho que tacar o ovo foi de boas, mas levar netherrack, tacar fogo... A outra, a Sam roubando os blocos de diamante, cara, isso não... Sei lá, acho que passou do limite, né? O bloco meio parado tá na minha mão, véi. Eu que coloquei ele no chão e sumiu de novo, mas não deu e sumiu no chão. O Never roubou, eu mirei o arco nele, ele já viu e devolveu. E sem falar que teve pessoa que morreu lá, tu viu? Eu vi, eu vi, eu cheguei e já tinha gente morrendo já. Cara, eu não sei, tipo, na minha cabeça, a gente tem que realmente desenrolar uma cadeia pra esse servidor e eu acho que quem devia ser preso é a pessoa que tá falsificando dinheiro, roubando e, tipo, deixar um tempo pra ver se a pessoa prende, cara, porque isso é estranho. Tomar cuidado, né, mano? Pois é, alguém tentou te matar no meio do caminho? Não, não, não. Tem erro não, mano. É menos mal. Preparado aqui, ó. Essa é a posição do quê? Eu via a posição, mas não sabia do que era. Velocidade. Caraca, eu ia correr, eu ia fazer tudo. Eu ia correr, não era isso que eu tava fazendo, por isso que eu trazei. Ah, mano, se soubesse, eu acho que eu tenho... Não, não tem problema. Aqui, ó. Eu tinha essência a fogo pra dropar. Tem isso. Você tá realmente preparado, né? O cara é preparado, né, mano? Não, menos mal, menos mal. Aliás, tu tá precisando de foguete, comida, alguma coisa? Hum, só foguete, mas o foguete depois eu compro ali. Ah, beleza. Eu quase não tô usando a Elytra. É que é muito riscado, né? Ah, eu moro na caverna, velho. Vou fazer o quê de Elytra? É, tem dessa, né? Ah, aliás, eu descobri uma ideia de proteção pra sua base. Hum. Eu descobri que tem como... Digamos que você tá no Nether e parece que tá no Overworld, ou tá no Overworld e parece que tá no Nether. E daí, nem se alguém quiser espiar mais a sua vida, sabe? Vai conseguir descobrir. Isso é interessante, cara. Isso é interessante. Mas eu fiz uma base super secreta, só que ela já foi violada. Vou ter que mudá-la de lugar. Então, daí tipo... Eu fiquei sabendo disso. Por isso que eu pensei nesse negócio. Tem um jeito, tipo, de você mudar o ambiente externo. Vamos supor, você olha pra cá o céu azul, né? Só que, tipo, eu consigo fazer esse céu azul mesmo no Nether. Ou o céu do Nether mesmo no Overworld. Tipo, eu descobri como, então. Entendi. Dá pra se esconder um pouco mais. Isso é interessante. Talvez o que eu possa fazer agora é tentar ir pra cima da Bedrock e fazer alguma coisa lá. Eu pensei nisso agora. É uma boa estratégia. Ah, e aliás, a Nogal tá com interesse na sua cabeça. Não sei se você já falou com ela, mas... Ah, eu já tô sabendo já. É mais um, né? Mais uma pessoa, né? Porque, tipo, eu tô ca... Eu falei, ela tá me pagando pra caçar cabeça, mas eu não tô batendo ninguém, não. Eu tô negociando com todo mundo e, por enquanto, tá tudo certo. E daí ela veio pedir a sua também. Eu falei que não. Falei, de jeito nenhum. É, a minha não vai ser tão fácil assim. Mas eu tirei esse horário com ela depois. É, veio com ela, assim, alguma coisa. Porque, às vezes, o Delete vem de cabeça customizada. Dá pra tu tentar chegar no meio do termo com ela e falar, tipo, ah, minha cabeça, ninguém vai me matar, não vou deixar mais. Eu posso te dar uma cópia dela, daí você compra com o Delete e passa pra ela. É, eu posso negociar com o Delete pra ver se ele consegue fazer uma minha. Mesmo não sendo real. É, porque, tipo, só ela que vai saber que não é real. Só ela é você, né, no caso. Então, acho que não tem problema. Dá pra ver, né, mano? O importante é o que tá ali no quadro, zero. É, então, acho que ninguém vai ficar quebrando o quadro pra ver o que é, não, não. Não, e os caras tão querendo fazer na prefeitura ali uma decoração de cabeça também. Já vieram falar comigo, já. Ah, não. Falei que ia ficar sem a minha. Ah, falei que a minha também não vai dropar, não. Falei pro pôr de zumbi no lugar. Então, eu acho que eles vão contratar o Delete pra fazer de todo mundo, né? Até porque mesmo as pessoas, tipo, eu e você não quer dropar de jeito nenhum. Mas tem pessoa que tá disposta, mas não podem entrar toda hora, né? Então, provavelmente, eles vão facilificar de todo mundo mesmo. Ah, sim, provável. E essa velhinha roxa aqui? Ah, é melhor de todas, né? Ô, eu comecei o projeto da minha casa agora, realmente. A casa segura ou a casa normal? A casa aquática. Ah, é? Uhum. Eu tenho um, aquele bico da água, se tu quiser, Sobrano. Ah, eu fiz um. Fiz um. É uma trabalheira, né? Ah, eu fiz a farm com o House lá, né, cara? O House me arrumou as conchas, então... Ah, ele me arrumou também. É, ele pegou um monte. Ele já tinha... Não, mas ele me arrumou no dia que a gente fez a farm. Aí eu já fiz... Hoje eu fui atrás do coração do mar e eu fiz o bico. Tu tá com o tridente sobrando? Não, eu não fiquei na farm quase. Ah. Tem que ir lá farmar, cara. Pois é, eu tenho interesse em ter tridente. É que tem que entrar na hora que não tem ninguém no servidor, porque senão não vai não. Tu já viu o tridente com encantamento da água? Aquele pra nadar? É. Já, já, que nadar rápido pra caramba, né? Cara, ele é perfeito pra você, porque você pode usar ele com peitoral. E tipo, quando você taca o tridente, ele não sai da sua mão. Então, tipo, você... Ah, tô tentando te matar. Tu pulou na água, joga o bagulho, voa. Tu tá... É tipo uma elytra, só que com peitoral. Só que a gente tem que tomar cuidado onde cai, né? Que cuidado onde quebra. Ah, mas é de boa. Cair, a gente usa o... Ah, faz o MLG, né? O famoso. O famoso erra e morre. Não? Que horror! Tem gelazinho, corre lá. Vai pra cima, foca, vai pra cima. O que que tá acontecendo, véi? A gente conversou com o Henrique e com o Elcor. Uhum. E aí? Depois de muita negociação, né? Sim. Então, eles falaram pra nós que topam se juntar a gente nessa parada aí, entendeu? Hum, legal, bom, bom, bom. E a gente vai cobrar os mesmos keys e diamante keys e netherite safado. Aham. Calma aí. Pessoal, desce um pouquinho aqui embaixo, rapidão. Então, vocês não vão cobrar não, sabe? Que trombano. Que trombano. Vocês não vão cobrar não, entendeu? Que trombano. Eu acho que ninguém vai cobrar nada aqui não, entendeu? A gente vai fazer um preço mais bacana, vocês não acham? Gente, que isso, ditadura. Eu tô sem meu peitoral, gente. Vocês não bateriam na Judy, né? Vocês não bateriam na Judy, né? Vocês não bateriam nela, né? Gente, tadinha da Judy, ela tá de diamante ainda. Porque que tá todo mundo puxando escudo, botando o peitoral, não entendi. Não, gente. Eu só quero saber o que que é isso aí, velho. Vocês estão com medo de alguma coisa? Quem não deve não ter, gente. Tem o seguinte, tu também vai sair ganhando, pense nisso. Olha só, eu tenho uma coisa a falar aqui. A gente não negocia com falsificadores de netherita aqui. Eita! Mano, eu não falsifiquei nada, gente. Caiu a casa pra ela. E agora, hein? Eu não falsifiquei nada. Não tem provas. Não, né? Gostei, meu prefeito, isso daí, hein. Bota o prefeito! Foi você que procurou nós! Como é que você vai agredir no segurança, hein? Como é que você vai agredir? O que? O que? O local subiu. O local subiu. O local subiu. O local, você viu? Tá rolando, tá rolando. Um tipo pra você prender ela. Um tipo pra você prender ela. Vai ter que ter um tribunal. Ela falou que ia te dar em você, só que o tiro pegou em mim. Vai ter que rolar uma renegociação aqui, porque o negócio ficou complicado, hein. Tem até segurança aqui. O local, olha só, em minha defesa, você que procurou a gente pra fazer a praça. E uns 15 diamantes e 15 netherite, você tem dois ajudantes a mais, cara. Pensa nisso. Olha só, olha só. Mas o que que acontece? Vocês pegaram a informação que eu tinha passado pra vocês e usaram contra mim. Mas o que é isso? Em nossa vida, normalmente. Mas você que mandou a gente falar com ele? Mas não pra vocês se unirem. Ah, você quer uma desunião, né? Entendi. Ó, Apu, sério? A gente... Olha só. Espera aí, o que que eu ia falar? Mesmo esqueci. Perguntei, perguntei. Também não deu argumento. Não, é que eu esqueci. Ah, tá, lembrei. Você explicou pelo mesmo preço, mas você conseguiu mais trabalhadores pro projeto. E a gente já tinha feito um pré-projeto ali pra não deixar vazio. Tá, vamos fechar assim então, ó. Vocês sete trabalhando no projeto, dois blocos de diamante, duas bairros de neaderita pra cada. Tá bom. Tá ótimo. Beleza, beleza. Fechado. Mas a gente falou fechado da última vez, sua palavra valeu a mesma coisa que nada. Eita, que isso? Tenta guardado, tá? Tenta guardado. De restante, poderíamos se retirar do meu gabinete pra gente ler? Não, antes do contrato escrito, não. Pode pegar uma folha de papel e assinar, que a gente não sai daqui não. Aham. Exato. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, na real. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, na real. Não sei nem o que aconteceu, não. Não sei nem o que aconteceu aí. Tudo bom? É, é. Já vai me arraçar aqui mesmo? Mano, se quer alguma coisa, você vai ter que passar por mim antes. De novo? Eu vou matar dessa vez, eu vou matar dessa vez, Nougal. Pera e desculpa. Gente, LG é no gato pior que eu e foca, véi. Tem jeito não, foca aquilo ali. Tem jeito não, eu desisti já. O Dan Rick e o Elkertam, tipo, pra pular já. Mais um tu morre. Para que mais um tu morre. Mata que ela rouba o meu machado. Eu? Oxi. Cadê o meu machado? Cadê o meu machado? Por que você fez isso? O cara tá dando meu machado, véi. Aqui, ó. Tá assinado. Vou jogar na tua mão. Se vira. Tá me fazendo a prisão, é isso? Não. Ô, pô. O que, o que, o que? O que é isso aqui? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Eu vou achar que isso daí que era a área restrita, mano. Mano, o Gabi está seu. Olha só. Deixa todo mundo pra plantar de baixo por isso. Não, é que ele tava fedendo aqui, entendeu? Ele tava fazendo o cantinho. Mano, vocês quebraram o pote de planta, véi. E aí, aí. Cadê tu? Cadê tu? Que isso, véi? Foi mal. Novamente, era pra acertar no gal. Nossa, a criminalidade da nossa cidade tá muito alta, gente. Pois é, né, Yu. Tá bem alta, né? Ai, tem que ir, meu. Chiu, Yu. Chiu. Chiu. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Só porque quando a Yu saiu aqui do centro comercial, a criminalidade abaixa 80%. Ela me roubou uma nederita, você não sabia? Quando a Yu saiu aqui do centro comercial, a criminalidade abaixa 80%, véi. Gente. LG, eu não te roubei, eu te passei a nederita verdadeira. Alguém entrou no seu trailer, pegou a nederita, trocou pela falsa e acusou eu, véi. Realmente, e depois a pessoa ficou com tanto medo que renomeou cinco diamantes com a Yu e a Nesta e colocou nos meus baús, né? Eu não co... Eu... Não, é porque a criminalidade tava toda, tava sendo acusada, eu botei ali pra você ter certeza de que eu paguei. Como é que vocês tão fazendo a nederita falsa, véi? Ela pegou um tijolo do neder e renomeou e escreveu errado ainda, repito, escreveu errado ainda. Não fui eu não. É isso mesmo. Eu quero, além de uma cadeia, uma escola na cidade, porque ela aprende antes de roubar. Não fui eu. Não fui eu. Ô, você quer morrer? Você quer morrer, Nogal? Você tá sem... você tá sem o peitoral, você vai morrer mais rápido. A Nogal vai pedir pra morrer mesmo, né? Foca caluniando aí ao vivo, é. Eu sei lá o que eu tô fazendo aqui, eu vou embora porque não tem nada a ver com isso. Vai, Nogal, vai antes que... Eu ainda fui usado pelo prefeito ainda. Vai sobrar pra tu, sai daí, Nogal. É, então calma, se você tá assistindo... A gente pode fazer negociações aí, né? Isso aqui é... Tá, Nogal, sai daqui, sai daqui, Nogal, vai pra casa. Não é bom aqui, vai pra casa, vai pra casa. Falou, falou. Falou. Depois eu te conto tudo. Sai de perto do Nogal, sai! É, a noite eu te conto. Deixa o Nogal, deixa o Nogal, deixa o Nogal, deixa ele quieto. Só uma docinha, só uma docinha, Nogal, por favor. Por favor, nunca te pedi nada. Tá, tu viu o que aconteceu agora, né? Eu não vi. Eu vi. Muito bem. Sim. Bom, eu gostaria de novamente ressaltar e deixar bem claro que eu sou totalmente contra você ser prefeito. Porém, acima de tudo, eu sou contra roubos e tudo mais. Então... Eu tô contra as Craft Girls. Então, eu já percebi que do lado delas tem um clima pesado ali, gente. E qualquer oportunidade que elas têm de tirar vantagem sobre isso, elas tão tirando. Entendeu? Então eu acho que assim, a gente tem que abrir o olho pro que tá acontecendo. E tá acontecendo bem embaixo do nosso nariz. Ou melhor, do meu nariz e do seu bigode. Seguinte, eu sei que vocês vão fazer a cadeia e eu posso me disponibilizar pra fazer a área da segurança máxima, a solitária que seja. Alguma coisa no qual não tenha como escapar. É... Infelizmente, o universo é incrível e eu esqueci de gravar. Mas depois da reunião, você foi até no treinado comigo e com o Nono Lesp na conversa. E literalmente, as Craft Girls estavam persuadindo do Henrique e o Elcor. Tavam dando flechada, espadada e falando, vem pra gente, vamos lucrar em cima. Tipo, elas... Você ouviu, você chegou lá. Ela tá mandando entender que elas só querem, só querem lucrar, só querem passar a perna, só querem passar por cima de tudo. E, cara... Então... Fora o fato de ela solbar, tem isso ainda? Você ouviu o contrato? Não, não ouvi. Então... Pode ficar tranquilo que o contrato foi bem, bem específico. Que que... Qual que é a tercemanha? Tu não vai pagar elas no final? Não, só... Digamos que o contrato tem brechas, LG. E elas não podem saber dessas brechas. Ninguém pode. Contanto que a justiça seja feita, pra mim tá mais do que ótimo. Vai ser. Com certeza vai ser. E essa cadeia aí, tem data? Tem, tem, tem. Quando? Fica tranquilo que a gente vai tomar as medidas certas, as devidas providências. E contratar as pessoas corretas. Sobre o sistema que você comentou comigo, segura um pouquinho. Assim eu entro em contato contigo quando ela estiver preparada. Então, não sei se entera essa informação, mas pra mim é uma informação que muda muito. Fora, obviamente, já ter percebido que a IU, ali dos Craft Girls, tentaram roubar o Bloco de Diamante, que na minha concepção é da cidade. Tentaram roubar o Bloco de Diamante. Fora a depradação de ambiente, foi a Sam que roubou o Bloco de Diamante. Depois de ameaças, ela devolveu e o Never tentou roubar de novo. Então, as pessoas estão cobiçando as coisas públicas, é isso? É, então, fora você, agora tem mais pessoa pra ter que dar conta. É, então eu acho que a gente tem que agilizar muito essa parada da cadeia, pras pessoas entenderem o que elas precisam obedecer e que tem regras. Sim, é, é exatamente o que eu penso e eu também tenho mais uma dúvida. É, aqueles diamantes, aqueles blocos de diamante que tá naquela manopla sua, é da onde? É meu? Seu apu ou seu cidade? Meu apu. Eu mesmo me derei. Se você quiser, você pode fazer a contagem de todos os blocos de diamante e ver que tá tudo correto. Tá, e aquele bloco do chão da calçada lá da casa? Também é meu. Tudo é meu. LG, você acha mesmo que exatamente agora eu me sujaria por pouca coisa? Não, você vai deixar pra depois, né? Não. Jamais. Jamais. Você sabe muito bem que... Cara, se eu fiz tudo o que eu fiz, você sabe que eu sei muita coisa e você sabe que eu não confio em você. Mas eu não confio bem menos nelas, então, infelizmente, por mais que eu ache que você é um ladrão, eu tenho mais medo delas do que de você. Não, pera, não, calma, calma, calma. Vamos pra um lugar melhor, calma aí, vamos pra outro lugar, calma aí. Na real, o nosso amigo Raul está ali, deixa eu só perguntar uma coisa pra ele. Ô, Raul. Eu. Me tira uma dúvida rápida. No momento atual, quem você considera mais perigoso, Apu ou Craft Girls? Mais perigoso em que sentido? Não é perigoso. Mais malvado? Mais vilão? Ué, cara, que pergunta... É uma pergunta simples. Vé, responde. Não é simples não, depende, porque o Apu, ele é vilão pro povo, e a Craft Girl, ela é vilão pro Apu. Só pro Apu que elas são vilão? Ah, a Craft Girl, eu acho que sim. Raul, você tem que se informar mais, Raul? É, porque ontem ela tava lá na protesto, tacando fogo em pneu, jogando ovo no presfeito, ela só não é inimiga do Apu só, eu acho. Então, engraçado é que elas não tacaram nada no Apu, na real. Elas tacaram na prefeitura, que querendo ou não, ela é sua, é minha, é de todo mundo, então ela vandalizou a propriedade pública. Mas, eu não sei lá, também achei meio estranho, tipo, a Sun, que é uma Craft Girl roubando bloca de diamante, ou a própria IU falsificando dinheiro tentando me roubar com uma barra de neleirita. É, vendo por esse lado então, eu acho que a Craft Girl é um... Elas oferecendo aliança pra atacar o Nono, pra atacar o Jazz, ameaçando o Jazz do nada, matando o Foca, matando o Never. Ah, você tem um ponto, eu não sabia de nada disso. Ah, definitivamente é mais nocivo mesmo, é um bando de rebelde. Então, a própria IU se denominou a líder da gangue, né? É, tudo a Rua Cera. E repito, a última palavra, gangue, elas não falaram que era uma gangue. Então tá surgindo aí, ó, um grupo de criminosas, velho, tem que dar um jeito isso aí, ó. Pois é, pois é. É, a Rua Ceras, mano. Eu tenho que ver com o que eu vou lidar primeiro, se eu vou lidar primeiro com elas ou com a Poo, mas... Acho que elas são mais perigosas, agora que você falou e colocou os pontos aí, é verdade mesmo, velho. É, por falar nisso, cara, eu conheço bem meus aliados e meus inimigos, e eu tenho certeza que a Poo vai vir atrás da sua aliança em algum momento, cara. Cuidado, abre o olho. Enfim, eu vou andando por aí, tchau. Ó, vou fazer aqui o caminho, tá? E depois você vem dar o seu parecer aqui, tá bom? Beleza, mano, é tudo nosso aqui, fica à vontade. Precisa de bloco, pode pegar lá, tá bom? Tá, se tu quiser modificar alguma área aqui também, fica à vontade, cara, sem medo. Pode mudar tudo o que você quiser. Só um caminho. Depois tu vem aí fechar o vídeo dando uma olhada, dando a sua opinião? Claro, amigo, claro. Beleza. Tá, paramos pra falar com o Hearthson. Adoro falar com o Hearthson, mas para pra falar com ele em qualquer momento, nem aí. Agora vamos pra uma área segura pra gente conversar dos nossos objetivos de verdade. Eu não vou nem na sua bigode, eu vou logo na base secreta. Acho que é melhor. Tá, estamos falando de reuniões, agora a gente pode falar. Vamos tirar a armadura, ficar em paz e... Pera aí, deixa eu dar um tapa aqui. Pronto, bem melhor, estamos trajados. Tá, levando em consideração tudo o que aconteceu agora, eu tenho as minhas dúvidas suspeitas e tudo mais. Bom, eu não gosto da atitude do Apu de se tornar prefeito à força. Isso não é legal, não é certo e não faz sentido, até por causa que pra ser prefeito tem que ter uma votação. E, eu tenho certeza absoluta que ele vai roubar os diamantes, porque senão ele não ia ter porque virar prefeito e trabalhar de graça. Eu conheço ele, ele não faria isso. Então, se ele tá fazendo e não tem algum motivo, eu tenho certeza que ele vai roubar o cofre da cidade ou algo do tipo. E vai roubar os diamantes pra ele, fazer alguma coisa pra ele que seja. Não confio nele. Porém, por enquanto eu acho que ele ainda tá um pouco distante de fazer isso, por causa que ele quer juntar mais. Eu sei que ele quer juntar mais. Não é à toa que ele tá tão feliz com a ideia do mexer com parque, não tá feliz com a ideia de todo mundo mexer com loja. Que é por causa que vai movimentar dinheiro. E se tiver mais dinheiro, pra ele é mais coisa pra ele roubar. Também não confio no Foca, dá pra vocês perceberem que o Foca, ele tá com um histórico um pouco complicado. Eu sei que a gente tá tentando dar uma segunda chance pra ele, mas eu tenho medo do que pode acontecer. Ainda acho que ele tem objetivos de roubar também. Mas levando as circunstâncias atuais em consideração e o momento atual, o nosso maior problema é as Craft Girls. Basicamente, pelo que a gente entendeu, elas são uma gangue, elas mesmo se denominaram. Infelizmente, eu tive o azar de não gravar todas as conversas que eu ouvi agora, hoje no dia da prefeitura. Eu achei que tava gravando, mas não tava, fiquei bem triste. Porém, o Apu e o Nono tava do meu lado na hora, que eu fui espionar, o Nono veio comigo, obviamente. Daí o Apu e o Nono apareceu também. Daí eu deixei ele lá no chão, porque ele não ia me atrapalhar espionando. Até porque era do interesse dele também. E eles são meu álibi, que é o que eu tô falando na verdade. E basicamente elas, tipo, fora o fato de elas, em vez de atacarem o prefeito, atacarem a propriedade da cidade. As nossas coisas, as coisas delas também. Elas, basicamente, mataram o Foca, mataram o Never. Ação roubou o bloco de diamante. A Nogal tentou me matar 248 vezes e não conseguiu. Elas ainda foram lá e ameaçaram o Dan Rick e o Elcor. Tipo, pressionaram eles a tentar trabalhar junto com elas, pra elas lucrarem em cima do trabalho do parque da cidade. Então, basicamente, elas tão tentando manipular tudo e todos, pra elas saírem lucrando por cima. Pra elas serem à vantagem de tudo. Sem falar da minha aula de PVP, que elas tentaram pegar o preço de uma pessoa e levar duas e ainda pagaram com dinheiro falso. Então, tipo, elas querem passar por cima. Também tá tendo umas acusações da parte da Yu pra cima de mim do nada agora, que eu não entendo. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu sei que eu quero que a cadeia do servidor estreie o quanto antes seja construído, nem que eu tenha que ajudar. Porque eu acredito que elas têm que ser presas. Nem que seja uma, só pra dar exemplo, ou todas. Mas, de alguma forma, isso tem que acabar. Isso tá saindo do controle. Eu sei que a Yu quer falar comigo. Eu acho que é uma boa a gente ir lá falar com ela e ver o que vai rolar, mano. Eu acho que é uma coisa interessante. E, basicamente, eu confio só no Nonô, tipo, 100%. Mas, a outra pessoa que eu confio é vocês. Então, se vocês puderem comentar dicas, o que vocês acham, a opinião de vocês, como isso pode fluir, é uma estrema boa. Acho que a gente conversou bastante por hoje. Deu pra tirar algumas dúvidas, entender algumas coisas. Ainda não tô 100% certo sobre o que eu vou fazer ou como eu vou fazer, mas... Bom, vamos sair daqui e vamos seguir nossa vida por enquanto. Vamos lá, vamos falar com a Yu, vamos ver no que isso vai dar. Eu só vou reparar a minha armadura antes, por precaução. Terminei de arrumar meus itens, terminei de fazer tudo o que eu precisava. Agora, eu só tenho que esperar a Yu responder. Eu mandei um TAE pra ela. Se ela responder, a gente vai lá e ver o que ela queria falar com a gente. A gente aproveita já a doa mente enrogada nela e ver o que tá acontecendo naquelas Craft Girls que tão louca, né, mano. Vamos resolver esse bagulho aí. Agora o bagulho é esperar mesmo. E o Harris tá arrumando aqui, né? Ele falou... Deixa eu ver se ele mudou alguma coisa já. Ó, já... Não, não mudou nada ainda, na real, né? Ele falou que ia arrumar aqui tudo, mas... Vai falar que já mudou os bagulho, mas não mudou nada. Não, não vou mentir, não. Acho que ele vai começar daqui a pouco, ele tá pegando os blocos. Pelo que entendi, a Yu tá lá na loja do Nogal. Então, vamos lá pra encontrar com ela e falar com ela. Tá bom, cadê a Yu, cadê a Yu? Não sei de nada, acho que foi a Yu, hein. Eu não sei, essa galera tá aqui. Eu não convidei, não. Só a Yuji que eu convidei, mas ela não tá aqui na conta. É que você tá multada, mas eu só cheguei um... Foi a Yu, foi a Yu. E aí, LG? E aí, bom? Ô, LG, além de botar bigode na minha estátua... Tu ainda, olha o que que tu fez. Oi, tu, LG? Você? O cara que tu nem tem bunda, o cara que tu nem come, como isso? Pois é. Pois é, né? Fez isso com a nossa estátua também. A minha estátua, a da Yuji, tava assim... Ó, tem um negócio ali dentro. Olha aí, tem um negócio ali dentro. Tu já me contou ainda. Olha ali aí. Mentira. Ha, ha, ha. Tá. Ai, ai, ai. Primeiro essa história do bigode, que eu literalmente nem vi isso. Eu nem sei se você tá falando. E agora você veio me culpar por fazer esse negócio, sendo que você sabe que eu não tava online. Por que você tá me culpando das coisas? Mano, olha só. LG, tu tá querendo me enganar. E eu sei que foi você, cara. Você acha que eu te falsifiquei o Netherite e você quer revanche. Tá descontando em todo mundo. Não! Você é o único que tem bigode, cara. Na real, eu tô sem agora. Então, mas até hoje. E bota um bigode. Me recusa. Hoje é dia aqui do Lajota. Não, mas olha. Você falsificou nederita. E eu quero nederita. Não quero vingança. Quero meu dinheiro. Eu não falsifiquei nada. Eu tô procurando a senha, mas ela não aparece. Ela tá foragida. Isso é muito suspeito. Eu tô aqui tentando em busca da verdade. Eu quero ver essas filmagens que você falou que ela tinha. Tá bom. E me explica por que então, ontem, na frente da prefeitura, você começou... Você e as crafteiras começou a coagir ele e o Elker pra se unir com vocês pra ganhar dinheiro. A gente não coagiu ninguém. A gente tava tendo uma conversa amigável. Nós chegamos no consenso de que na realidade... Eu me senti coagido. Foi uma conversa bem amigável, né? Que o Foca até morreu lá dentro do gabinete, né? Bem amigável a conversa, né? Foi super amigável. A gente não coagiu ninguém. Pode perguntar pro Elker, porque o Dan Rick não é uma fonte muito... Eu confio no Dan Rick. Eu confio nele. Não é uma fonte confiável. Se você confia nele, você também não é uma fonte confiável, então. Mas você é a pessoa menos confiável. Você rouba e falsifica dinheiro. E culpa eu sem motivo. O que eu roubei? Você sai acusando as pessoas sem troca. Então, me explica uma coisa. Então, ó. Você é a líder da gangue Craft Girls. Me explica então, porque a Sam roubou o bloco de diamante da prefeitura. E depois que eu ameacei ela falando que eu vi, ela devolveu. Cara, você é muito engraçado. A Sam foi mais de me acusando que eu fiz a netherite falsa. E agora, mesmo a Sam, que tava teoricamente contra mim, agora ela tá do meu lado roubando diamante pra mim. Então, mas aí é o bagulho, né? Você que não cuida bem de quem tá na sua casa. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Se você não cuida bem de quem você mantém ao redor, não é culpa minha. O diamante tá lá. O que você tem a dizer sobre isso? Tá lá porque eu falei assim, eu vi você roubando diamante. Literalmente todo mundo ouviu da lá. Opa, devolveu. Daí foi a Never lá, tentou roubar também. Eu me assinei e devolveu. Ah, então. Mas que ela roubou, enquanto vocês tacavam ovo e fogo nas coisas e mataram o Foca também. Isso é fato. Não, o Foca é um safado traidor. Foi na minha casa, me ameaçou, tacou fogo na minha casa. Sabia disso? Sabia. Então, pronto. Aí você não vai tirar satisfação com ele, né? Ah, e você jogando fake news pra culpar o coitado no jornal, não acontece nada, né? Nessa parte você não conta, né? Eu nunca fiz isso, cara. Foca era meu amigo até ir lá na minha casa me ameaçar. Uma frase você ataca, na outra você passa pano. Uma hora você quer a aula que você pagou, na outra você não roubou a barra. Oi, Dan? Não foi o Foca que fez uma skin gigante pra ti? E ele não é seu amigo? Em nome da nossa amizade. Foquinha, faz uma estátua pra mim, Foquinha, que eu vou ser seu amigo, Foquinha. Faz uma estátua pra mim. E você percebeu, Dan? De uma frase pra outra, ela muda todo o argumento e as pessoas que ela gosta de uma frase pra outra, né? Olha só, LG, eu estou correndo atrás da verdade. Eu estou investigando, eu falei com a Sam, eu estou buscando a verdade. Eu estou procurando ela, ela que não está aqui. E você? Está em busca da verdade? Quem é que está em busca da verdade? Em busca da minha barra que você roubou. Você vai ou não procurar a verdade? Ó, tá, tá, tá. Só me explica uma coisa. Essa tal bagulho da estatua que você está falando é esse cocô aqui, porque eu literalmente não vi nenhuma estátua com bigode. Eu não vi nenhuma. Mas se você ver, eu tenho a filmagem lá, é só olhar. Eu tive que depilar, fiz até um tutorial, Fim. Ah, eu vou interferir nessa coisa aí. O bigode fui eu que botei. Viu? 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 Jogando o livro pela capa? Jogando o livro pela capa? O bigode fui eu. Pera aí, por que você botou o bigode? Porque eu não tinha nada contigo, eu só achei que ia ficar bom o bigode nela. Ah, então tá bom. E a sobrancelha? Só está resolvido o mistério? Desculpa, desculpa. Pera, que história é essa da sobrancelha? Que história é essa da sobrancelha? Eu fiz uma monocelha na... Ele fez operar a Frida. Meu Deus. Desculpa, desculpa. Oi, LG. Oi. Agora, assumindo que eu sou inocente... Não. Como é que fica a minha lição de PVP? Não, quem é inocente é o LG, porque o bigode não foi ele que pôs, foi eu. Olha que mundo incrível, Dan. Escuta bem essa história. Escuta bem. Ela veio aqui, me acusou de uma coisa que eu não fiz, me cercou, trouxe a Judy junto pra ela, funedeirida aqui pra me ameaçar e me dar medo. Ai, meu Deus. Só vitimismo. Ela jogou o cocô em mim ali. Eu tô segurando um nogão na minha mão, nem tô segurando espada. Tá envenenado, tá envenenado. Tá nada. Tá, mas beleza. Tá bom, tá bom. Você me acusou de várias coisas. Três segundos depois desistiu. Você também acusou muito mais. E você ainda veio pedir aula que você não pagou. Eu quero minha nederita. Ah, por favor, LG. Paga, que eu ensino. Se eu te der uma outra nederita, então, aí você vai dar aula pra mim e pra nogal? Não. Mas eu quero outra nederita. Eu quero uma nederita, não um tijolo. Eu não quero outra igual aquela lá. Você é uma nederita de verdade. Eu não fui eu que te dei tijolo. Alguém roubou o tijolo do seu trailer. Você não tem um sistema pra se certificar lá? Como é que eu vou saber? Tá bom, vamos lá. Lísta de ladrões do servidor. Foca, que é parceiro da loja e não tem porque roubar. A Yu, que queria um item e ela não queria pagar pelo item. Tá bom. Ele é parceiro da loja. A loja também é dele. Ele não tem porque roubar uma loja que também é dele. Ah, mas inclusive eu quero falar um negócio contigo e em particular. Vem cá. É só eu e você. Então, olha só, LG. O que que acontece? Tá? Eu fui no gabinete do prefeito com o Forever e os diamantes não estavam lá. Tá gravado. A gente foi lá e não tinha nenhum diamante, nenhum baú. E aí, a mesma coisa aconteceu comigo. Eu fui lá, eu tava fazendo a base das Craft Girls secreta. Os vidros fumê lá, eu ia fazer. Só que minhas ametistas sumiram. Aí, o que que aconteceu? No outro dia a gente voltou ali, os diamantes estavam tudo ali de volta no gabinete do prefeito. E as minhas ametistas estavam de volta no meu baú, cara. Então, alguém roubou, fizeram alguma coisa que eu não sei e voltaram. E eu tô desconfiado que foi o Foca, cara. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Deixaram alguma assinatura, alguma pista, algum rastro, sei lá. É, então, foi uma atitude muito suspeita do Foca. Porque eu falei assim, Foca, mas ametistas sumiram, não sei o que, elas não estavam lá. Aí ele falou assim, não, estavam lá sim, olha aqui. Ele apontou exatamente o baú e as ametistas apareceram lá. É, ele sabe onde estão suas ametistas tem até um ponto interessante que ele tá construindo com seus itens, né? Isso aí já é uma descoberta interessante, eu acho, pra você, né? Guardar melhor que ele tá pegando suas coisas. Não, mas aí voltou tudo do jeito que estava, não sumiu nenhuma. Ele não usou pra construir, ele só sabia onde é que tava, sendo que sumiu. Você que tá sócio do Foca. LG, você tá sabendo, não, de alguma coisa, LG? Eu quero saber. Olha, eu não sou bem sócio dele, não. Eu só tenho a loja lá com ele, mas eu não trabalho junto com ele, não. Até porque eu não confio muito nele, pra ser sincero. Porém, disso daí, eu não tô sabendo, tipo, quem mais sabe desse negócio? Não, só eu, eu não falei nada porque o Foca é meu amigo. Ó, tô até, ó, cuidado, eles tão espiando a gente ali, ó. Ó, ajude lá com a luneta. Fala pra mim, LG, pode confiar em mim. Foi o Foca, não foi? Tá, eu vou te falar a verdade, eu não sei. Tu não sabe? Ah, tu é imprestável mesmo, cara. Caracas, caracas! Você que é ladra, você que devia saber. Eu não. É, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Você literalmente, dois minutos atrás, você descobriu que o Foca era um inimigo seu, e daí passou dez segundos, tu vem aqui e acusar o Foca de uma coisa bem séria. Tendo que você fez a mesma coisa três minutos atrás comigo. Não, eles têm que ouvir, eles têm que ouvir. Vocês ouviram isso? Olha, como é que é? O LG, parece aquelas vizinha que grita todo mundo por parte inteira a ouvir. Atenção, atenção, IU manipuladora, atenção, atenção. Atenção, IU manipuladora. Eu tô começando a achar que o LG tá envolvido nessa história aí, do sumiço e aparecimento das coisas. Já que você quer falar muito lá então. Eu queria me envolver em alguma coisa daquela cabeça vermelha de tomate lá. Aham, tá mudando de assunto agora, né, LG? Não, é o mesmo assunto, é o mesmo assunto. Eu vou, eu vou ler a sua expressão facial aqui, ó. Isso é muito comum, LG. O seu A1, A3 e A2 está se me ouvindo agora. Hum, estou leitura facial. Aí o Brasil... É... Tá, tá. Não, mas ó, agora de verdade mesmo. Falando bem sério aqui, ó. Deixa eu explicar. Você veio aqui, me culpou de uma coisa... Escuta até o final, escuta até o final. Eu escutei você, você me escuta. Eu vim aqui, você me culpou de uma coisa. Quando você percebeu que não tava funcionando me culpar porque não era eu, você culpou outra pessoa. Daí você descobriu o verdadeiro culpado. Daí depois disso, você mudou de assunto e começou a tacar pedra em outra pessoa. E daí quando o momento ficou desfavorável de novo, você foi lá e culpou outra. Basicamente, você só tá, tipo, jogando a bola pra todo lado e vendo se acertar alguém. Eu te chamei em particular pra gente falar um negócio, véi. Não tem nada a ver. Você tá misturando tudo. Ô, LG, você mistura tudo. Por isso que você sai acusando os outros de coisa... E minha nederita? Tá, olha só. Eu estou disposta a te pagar uma nova nederita. E aí você vai me dar aula de PVP. Só pra você. Agora. Tá bom, só pra mim. Agora? Tá, eu dou a primeira aula agora. Depois a outra, outro dia. Eu ensino o conceito básico agora. Que é a aula, me sinto. Beleza. Tá, dá nederita. De verdade. Calma aí, eu tenho que pegar. Vamos ali, eu vou pegar. Se você entregar um tijolo, eu juro que eu te mato aqui agora, tá? Calma, pô. Copia. Olha como ela dá risada sabendo do que tá falando exatamente. Ela não é boa em disfarçar os crimes. Ela não é boa. Eu tô rindo porque eu achei engraçado, ué. Sei, sei. E por que o Nogal tá atacando do Henrique? Eu vou atacar Nogal. Tá, quando você terminar de se atacar, você me avisa. Onde é que vai ser no local? Tô esperando na direita. Paga! Paga! Local primeiro, local primeiro. Olha, eu posso fazer aula na rua. Pode ser briga de rua. Contanto que você me pague, a gente vai ter aula. Não, na era privada, eu achei que a gente ia ter um lugar especial, meu. Não, isso tem um exemplo. Eu só tô falando que você tem que pagar pra você conseguir alguma informação. Sim, mas vai ser uma boa aula, né? São quantas aulas? Vai ser três ou quatro. Eu vou ensinar... É que basicamente assim, eu posso te ensinar a dirigir um carro, mas se você vai capotar é culpa tua, entendeu? Tipo, o bagulho é, eu vou ensinar você o negócio. Se você vai ser boa ou não, depende de tudo. Eu não tô botando muita fé, não. Não sei se você é um bom professor. Você tá falando que vai me ensinar a dirigir, eu vou capotar o carro. Não, eu tô falando... Não, o bagulho é assim. Eu vou ensinar. Se você vai ser boa, depende de você. Se você se esforçar e pegar o que eu ensinei e praticar, entendeu? Não, tudo bem, eu vou praticar. Eu sei que eu sou ruim, eu vou praticar, vou levar suas aulas a sério. Mas você vai me dar aula boa mesmo? Sim, eu vou ensinar as coisas que eu acredito sejam importantes pra eu tirar PVP do jeito que eu tiro. Tá, então tá. Você vai fornecer os equipamentos, né? E o local de treinamento? O local de equipamento é com você. Mas a primeira aula não vai precisar de equipamento, você já tem tudo que precisa. Tá, então tá. Tó. Deixa eu verificar aqui, né? Deixa eu até te dar o comando pra ver se é de verdade isso aqui. Vê... O Danrique... Tudo, velho. Ô Dan, você pode dar uma averiguada aqui, você que mexe com dinheiro? Vê se é real, vê se é real. Pega a luneta aí, inspeciona direitinho. Aqui... É, parece real isso aqui. Você deu aquela mordidinha no dente pra garantir? Dei, dei, dei. Só com ouro, menino. Falando em ouro, você tem farm de ouro? Eu tenho, eu tenho. Ah, tá. Aqui eu vou fazer uma também. Caraca, tipo, oi, concorrência, tudo bom? Não, sabe o que eu vou fazer com o Oreo? Eu vou fazer loja de maçã dourada. Eu vou fazer loja de maçã dourada. Eu não fiz loja de madeira. Eu não fiz loja de madeira. Eu não sei se é uma informação útil pra vocês, mas, assim, a minha farm de ouro é muito boa. FK e gera bastante ouro. Tá bem perfeitinha. E, digamos que eu tenho espaço pra um sócio. E daí, tipo, um dos dois quiser poupar o trabalho. E daí você sabe como funciona um leilão, né? Quem paga mais tem acesso. Quem paga mais tem acesso. Tá, eu não quero saber de nada disso agora. Eu quero saber da minha aula. Cadê? Vamos pro local aí. Tá bom, vamos. Vai ser no circo, vamos. Não, peraí. Tu vai perder pra mim, então. Eu vou dar um lance aqui, ó. Peraí, peraí. Se ele vai dar um lance, eu quero ver. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, vem cá. Tu vai perder pra mim aí? Ah, até porque ela só pode ser de noite. Vem cá, vem cá. Cadê ele? Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Se eu perder o lance, eu não faço a farm de ouro com o LG, então. Tu faz com ele. Uh! Gostei, gostei. Tá bom, o lance inicial é de um diamante. Você pode aumentar pra mais diamante ou nédito. Depende de vocês. Qual que é a primeira parte? Eu tô acostejado do Henrique roubar minhas ideias. Vai, qual é o seu lance? O meu lance são quatro diamantes. Ganhou, pronto. Seja parceiro e se merece. Como assim? É, vai. Depois você passa as coordenadas, você pode usar a vontade, tá bom? É bem boa. Beleza. Pô, quatro diamante tá ótimo, mano. Muito obrigado. Valeu mesmo. Tá precisando. Maçã dourada que a naveia, mano. Nossa, maçã dourada. Maçã dourada. Tudo que você quiser. Bloco de ouro. É tudo teu, cara. Enfim. Dole uma. Dole duas. Ninguém vai dar oferta. Eu acho que não. Eu ganhei. Dole três. Beleza. Eu quero minha aula agora. Hoje, a primeira aula vai ser a aula da base do PVP. A base do PVP é movimentação. Tenta me combar. Acertar tipo assim, ó. Exemplo, ó. Isso é combar. Pode clicar o mais rápido que der. Tenta acertar o máximo de jeito que você conseguir me. Vai, valendo. Tá. Você entendeu a importância da movimentação agora, né? Ah, mais ou menos. Tá. Agora fazer a mesma coisa, só que eu vou bater também. Valendo. Olha, você consegue perceber como eu tô acertando mais tapa que você acerta em mim? Não. Não? Não mesmo? Você realmente não consegue perceber? Não muito. Não muito. Eu tenho pouca dificuldade. Tá. Então vai ter que ter uma aula de primeiro de você ter reflexos. Tá. Ok. Tá. O que eu tenho que fazer pra me movimentar melhor? A primeira regra básica da movimentação é não andar reto. Você sempre tem que tá mirando. É, andar assim, tipo, não precisa ser movimentos repetidos. Pode ser variados e sempre tá com a mira na cabeça ou embaixo da pessoa. O ideal é você mirar mais ou menos no umbigo da pessoa. Porque quando você dá o primeiro tapa, não funciona com netherite. Por exemplo, tira a sua armadura. Ó, vou dar o primeiro tapa em você, ó. Você dá uma levantada e vai pra trás. Então, se eu mirar na sua barriga e ir subindo a minha mira pra sua cabeça enquanto eu te mato, eu vou conseguir acertar mais tapas. Entendeu? Deixa eu testar. Cadê? Cadê? Na barriga e vai subindo. É isso, ó. Agora, se você mirar só na cabeça, provavelmente você acabar batendo no meu pé ou você errando ou ia pro lado. Tipo, a chance de dar errado é bem maior. Obviamente, é de cada cenário pra cada cenário. Você tem que lembrar que o PVP, ele nunca vai ser a mesma coisa. Sempre vai mudar. Nem que seja minimamente. Então, você ser bom em tudo, resolve. Outra coisa. Não sei se você sabe, mas quando você pular e bater, dá mais dano. Sim, dá crítico, né? É. Se você for atacada e você estiver segurando o W, você leva... Você vai menos pra trás. Você leva menos que no knockback. Então, se você estiver segurando o control que é do sprint, pulando e indo pros lados, você vai dar crítico e vai se movimentar rápido. A pessoa não vai conseguir te acertar muito. Daí depende também da habilidade da pessoa. Pera, eu tenho que segurar o W, o control e... É, e o espaço pra pular. Aqui ó, você tem que tá pulando, dando sprint e daí com o A e com o D você vai indo pros lados. Entendeu? Mas você só segura o espaço, não fica apertando várias vezes. Atacou eletro é meio estranho, né, fazer isso. É, daí você pode ir parando e voltando, apertar o espaço, mas vai de você daí. Você tem que ver o jeito que você acha mais fácil. Sim, eu tô fazendo certo. Eu tô indo bem. Você tem que tá mirando em mim, não no chão. Ó, você tá acertando muito, você tá acertando mais chão do que eu. Calma, foco, respira, daí vai de novo, vai de novo. Tá, seguinte, vem cá, vem cá. Eu acho que por hoje a primeira aula tá mais ou menos pronta. Eu vou te passar um dever de casa. Eu acho que você precisa ficar boa nele pra gente partir pra próxima aula. Eu tô, eu tô, eu acho que eu notei a sua dificuldade. Por acaso você tem madeira aí? Madeira? Não, só tem um isso. Não, não vai servir não, pera, pera. Deixa eu ver se vida tem aqui, então. Eu preciso de madeira e redstone. Tá, tem algum local que você se sente confortável, livre? Tipo, um lugar que você tem espaço pra, tipo, sabe? Um lugar que te deixa de boa. Exemplo, pra mim, eu tenho a minha casa e eu tenho a minha base. O local que eu me sinto mais confortável é a minha casa. Qual que é o lugar que você sente mais de boas? Não precisa necessariamente sua casa. Pode ser livre, pode ser base secreta, pode ser farm. O lugar que você sente bem. Tem espaço. Mas você vai me levar lá? Vou, vem. Ok, tá. Olha, fiz os itens necessários para o seu primeiro treino, que é o de movimentação com mira, que são as coisas que eu acho que tem que praticar agora de começo. Onde que é o local que a gente pode ir? Vem aqui. Tá, aqui é a base secreta de vocês, né? Isso. Aqui é o lugar perfeito. Tá, vou quebrar três aqui. Seguinte, essa aqui é literalmente o local onde você vai aprender a ter mira, movimentação e o básico de combate. Daí quando você estiver um pouquinho melhor nesse daqui, a gente pode começar a treinar de verdade. Como que funciona isso daqui? Toda vez que você bate, bate mesmo, ó. Tocou música, tá vendo? O que você tem que fazer? Você tem que fazer esse movimento aqui exato. Tem que ficar vindo daqui e pra cá. Porém, o que você tem que fazer é ficar batendo sem parar. O seu objetivo é fazer assim, bem rápido, quem sabe pulando e batendo o mínimo. Se deixar zero vezes, tipo, aqui. Porque toda vez que você errar a sua mira, ó, tá vendo que eu tocando, tá batendo, né? Então você tem que ficar boa nisso. Com isso aqui você vai criar a mira necessária pra poder PVP, ó. Daí uma hora você vai fazer tudo sem bater nenhuma vez no bloco. Tenta aí pra você ver. Clicando bem rápido. Tem que clicar ou é só segurar? Você ficar clicando várias vezes, ó. Clicando várias vezes, você tem que mirar na cerca. Você tem que evitar bater no bloco de música. O seu objetivo é bater na cerca, não tocar música. Se tocar música é porque você é ruim, entendeu? Nossa, que difícil! É, mais difícil do que parece, né? É! É muito difícil. Bom, vou treinar isso aqui então. Se você ficar boa nisso, a gente se você me matar, aumenta, tipo, sei lá, uns 10% no mínimo. Eu tô melhorando ou eu tô muito ruim ainda? Tá, eu vou fazer uma vez desse vídeo. Caraca, pra freio, mano. Pra freio, pra freio, pra freio. Tem que ficar clicando, não pode segurar não. É, porque se você segurar, eu acho que... Deixa eu ver. É, se você segurar ele vai quebrar o bloco, então você tem que ficar clicando mesmo. E é até bom, por causa que daí, tipo, se você acostumar a clicar rápido, na hora que você for treinar pra ficar clicando o tempo do machado e da espada, fica mais rápido acostumar, sabe? Mas também não precisa quebrar o dedo de tanto clicar, né? Fica, tipo, clicando assim, tipo. Ah, então tá. Agora eu vou treinar isso aqui então. E aí quando eu ficar boa, a gente vai ter nossa próxima aula, né? Sim, ó, mas escuta aqui. Agora é bem sério. Esse negócio aqui, eu usei de verdade e, tipo, de verdade mesmo. Tipo, não tô falando pro roleplay mesmo, na vida real mesmo. Tô falando, eu, Luiz e LXDJ. Eu usei de verdade e esse negócio funciona aqui. Então, se você realmente quiser ficar boa e você treinar, nem que seja, tipo, 10 minutos por dia, já dá pra avançar e a gente começar, tipo, uns treinos, tipo, com escudo, com machado, com espada. Eu vou ensinar a hora de usar cada coisa. Então, eu vou te passar todas as aulas, mas só vai depender do quanto você estiver disposta a treinar pra você ficar boa, tá bom? Eu tô muito disposta a treinar e eu vou treinar isso aqui, 10 minutos por dia. Sério mesmo. Treina de verdade, tá bom? Treinar de verdade. Pode deixar. Eu tá. Encerra o vídeo comigo. Você já pagou a primeira... Já teve a primeira aula, então, sem devoluções, ok? Até porque você já gostou. Você já deixou bem claro que você adorou a aula. É, não sei, né? Vamos ver se vai funcionar, mas aí, tudo bem, tá bom. Então, gostei, gostei sim. Então, meio que foi isso. Ela finalmente me pagou. Demorou pra caramba. Foi quase uma semana da vida real. Mas ela finalmente me pagou. Porém, a gente tem que ver como vai ser o desfecho disso tudo. Eu até dei a primeira aula de pvp dela, já que ela me pagou de verdade agora. Porém, isso não muda o fato de eu estar suspeitando dela. Uma coisa é o negócio da aula de pvp que eu tava vendendo. Então, ela pagou, ela vai ter a aula agora. Mas o bagulho de eu achar que ela tá metendo o louco aí. E as Crafty Girls não muda. Então, ainda tô de olho. E a Associação Bigodes vai agir em breve. Porém, isso vai ficar pro próximo episódio. Porque o de hoje já acabou. E pra ser sincero, eu realmente não acredito que as Crafty Girls fizeram esse bagulho no spawn, cara. Tô abismado. Enfim, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou.